Papai, você não tem o que fazer. Eu já sei qual é a solução. Exatamente. Então... Você tá esperando o quê? É uma decisão impossível. Como as escadas de Escher. As escadas de Escher são uma ilusão. E a sua vida é real. Uma... uma vida sem amor é uma vida... vazia. Uma vida sem graça. Levada com indiferença. Eu já passei por algo assim. Eu escolhi a família. Felizmente. É o que dizem. Sacrificar sua felicidade pela felicidade dos seus filhos. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Vai mais devagar! Mas se os pais não são felizes, então como os filhos poderão ser? Papai, para com essa demagogia. É claro que eles podem. E você? Você era feliz? Eu não. Viu? Mas por causa da mamãe. Por ela sempre querer controlar tudo. E pelo jeito como ela tratava você. Exatamente. E por que isso? Isso não é como as escadas de Escher. Isso é puramente causa e efeito. Então eu já sei. Amor. Namcar.